Então, no Scratch a gente pode fazer os jogos com os blocos que estão ali para fazer. A gente basta arrastar coisas e os jogos vão se formando. Podemos fazer com... podemos escolher cenários, atores e também podemos tirar fotografias, podemos criar novos nós. E no Scratch eu decidi criar este jogo porque gosto muito de jogos de labirinto. Portanto, foi a minha ideia este. Aqui estamos a introduzir alguns jovens alunos entre os 10 e os 12 anos à ferramenta Scratch, que foi desenvolvida no MIT. E que pretende ensinar aos jovens os princípios da programação. Eles aqui responderam de uma maneira excepcional, com grande entusiasmo, e ao fim de poucas horas já estão a desenvolver aplicações. A aplicação que está atrás do MIT foi desenvolvida em conjunto com eles. É um jogo de carros. E eles têm demonstrado grande capacidade. E esta ferramenta também é muito importante porque ajuda a desenvolver e a estruturar o pensamento lógico. Portanto, tem aplicação não só para quem siga depois a programação, mas também em todas as áreas. Ajuda, inclusive, a estudar de uma maneira mais organizada. E eles tiveram a excelente ideia de, em vez de estarem nas férias sentados a ver televisão, estão aqui a aprender uma coisa que pode ser até muito útil num futuro profissional. Obrigado. 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 Obrigado.